Vamos contar a história do Zeus, que tá chamando bastante atenção na internet. Zeus é esse cachorro do meio gigante, gente. Cachorro mais alto do mundo, é diagnosticado com câncer. E a família tem feito aí uma arrecadação na internet. O Zeus foi recentemente ali, ele entrou no Guinness como o cão mais alto do mundo. Gente, 1 metro e 4 centímetros, é gigante. Desde filhote, assim, ele já chamava atenção por onde ele ia. Porque era um cachorro muito alto, muito alto. Mas aí veio essa notícia triste, mas a família tá esperançosa. Por quê? Porque o Zeus, esse lindão aí do meio, que é muito amado pela família. A família fez uma carta totalmente emocionada, falando que o Zeus vai vencer essa batalha. O quanto ele é importante pra família, o quanto ele traz alegria e amor pra família. Fez uma carta falando que ele foi diagnosticado com câncer nos ossos. E que provavelmente ele vai ter que perder uma das patas. E vocês sabem, né, cara? Envolve medicina veterinária é muito caro, muito caro. Às vezes um procedimento simples já é muito caro. Imagina um procedimento como esse, né? A gente não sabe como vai ser o caso do Zeus, se vocês vão conseguir algum tipo de prótese. Mas o que a gente sabe, o que ficou bem claro, é que a família vai fazer de tudo pro Zeus. É conseguir passar por esse momento. O que a família vai fazer de tudo pra arrecadar esse dinheiro, pra ele fazer esse tratamento. Pra ele fazer essa cirurgia e pro Zeus continuar fazendo parte da família. É uma história bem legal que tá chamando a atenção. Primeiro ele chamou a atenção, o Zeus chamou a atenção recentemente pelo tamanho dele. Como eu falei, um metro e quatro, né? Olha só, que gigante, gente, gigante. E depois aí ele ficou conhecido quando ele entrou no livro dos recordes, né? O Guinness Book, como o cachorro atualmente maior cachorro do mundo, né? E logo em seguida veio essa descoberta dessa doença. Que realmente a gente sabe que é uma doença perigosa, grave. Mas aí veio todo esse amor que a família vem demonstrando, deixando bem claro. Que não vai, que não vai desistir dos Zeus. Que vai lutar e que vai continuar amando muito os Zeus. E ele vai passar por esse momento difícil. A história chamou muita atenção na internet, né? Não só pelo tamanho dos Zeus, mas pela demonstração de amor e afeto que a família vem demonstrando, né? E essa carta que foi solta na internet, né? A gente espera realmente que a família consiga arrecadar tudo que necessita pra fazer esse tratamento, essa cirurgia. A gente acredita que vai conseguir porque a história já ganhou bastante repercussão. E a gente também queria que você soubesse da história dos Zeus. Esse gigante que vai vencer se tudo der certo.